Pessoal, então vamos lá. Para você acessar a plataforma do Redação Aula Paraná, você vai vir aqui na internet, o endereço é esse, redação, redacal, sem cedil e sem til, .pr.gov.br. Você vai clicar em Google para fazer o login com o seu Arroba Escola. Vai escolher a sua conta que deve estar pré-cadastrada no seu celular. Se não tiver, você precisa cadastrar. Aqui você tem a primeira página, a página inicial da sua plataforma Redação Paraná. Eu estou logado aqui usando o login de uma aluna para fazer a minha simulação. Nesses campos aqui, você tem pendentes na primeira página. O que é pendentes? As redações que o seu professor já enviou, sua professora já enviou para você a proposta ou as propostas e estão pendentes esperando que você faça. Se o professor ainda não enviou nenhuma proposta para você, vai estar vazio aqui o pendentes. Aguardando correção. Aguardando correção. São aquelas que você já fez e enviou para o seu professor e está aguardando que ele corrija. E aqui, concluídos, essa aluna aqui já tem uma concluída. São as redações que já estão, inclusive, com nota. Ok? Então, se o seu professor ainda não enviou nenhuma, você pode clicar aqui, treinar redação nesse botão rosa, para você iniciar uma redação por conta própria. Você vai escolher a proposta de redação. Tem três aqui pré-definidas. Eu vou escolher atividade escolar. O gênero textual. Vou escolher artigo de opinião. E o tema, os temas que tem aqui as opções, baseado no gênero textual que você escolheu. Vou escolher aqui bullying na escola. E você vai clicar em iniciar redação. Nesse caso aqui, eu não vou iniciar. Eu já vou pegar uma da aluna, que já está pendente. Assim que você escolheu proposta, gênero textual e o tema, embaixo vai aparecer os textos de apoio à proposta que tem aqui, no caso, o bullying na escola. E os textos de apoio para você ler e servir de subsídio para você. Ok? Aqui tem até uma tirinha. Eu vou voltar, então, vou cancelar isso aqui. Vou voltar no início e vou pegar aqui pendentes, que dessa aluna aqui, ela já começou a fazer. Então, por isso que eu não criei uma outra redação. Ela já tem aqui uma iniciada. Tema. Tem lá a redação criada por mim. Significa que você que clicou em treinar redação. Tem a proposta, o gênero textual que foi escolhido, o título, a que ela já começou a fazer. Olha, o título e a redação dela escrita. Quando você já escreveu esse texto aqui, gente, eu fiz só de simulação. Tá bom? Tem alguns erros, inclusive, aqui. De propósito, para a gente ver o sistema corrigindo para nós aqui. Aqui embaixo, você vai ter a quantidade de palavras que você já digitou. O seu professor, normalmente, vai colocar um mínimo e um máximo de palavras que deve ter a sua redação. Você vai clicar aqui, ó. Salvar rascunho. O que é salvar rascunho e sair? Você vai salvar, deixar salvo, mas não vai enviar para a correção porque você não terminou ainda. Você quer retomar no segundo momento. E corrigir online. Corrigir online é se você já terminou, como é o caso aqui dessa aluna, da simulação minha aqui. Vou clicar em corrigir online. O sistema vai analisar a minha redação automaticamente. Olha, verifique a correção da sua redação. Essas legendas têm cinco sugestões aqui de possíveis erros que o sistema vai apontar no seu texto. E eles estão separados, classificados por cores. Olha aqui, então tem laranja, tem verde, tem azul. Vamos ver aqui embaixo. Subindo aqui, ó. Estou subindo. E vamos ver. O sistema pinta. Ele colore para você aí onde estão os erros. Ele está me indicando aí um erro. O lilás, que é outras. Ele não especificou ali qual que é o tipo de erro. Mas é uma palavra estrangeira. Então, ele está sugerindo que você troque. Você não é obrigado a trocar. Eu vou deixar. Ele tem aqui as aspas. Também está sugerindo se essa aspa realmente precisa estar aí. Nada de brincadeira. Se você clicar sobre a palavra, ele vai dar lá uma sugestão do que você deve alterar. E olha aqui, ó. No bullying, aqui no finalzinho laranja, tem dois pontos. Então, está repetindo o ponto. Mas aqui, quando você clica, você não consegue alterar. Você vai ter que alterar aqui embaixo. É aqui que você tem que alterar. Então, eu vou corrigir aqueles dois pontos que estavam ali. Eu não vou corrigir tudo, viu, gente? Senão, o vídeo fica muito comprido. Enviar redação. Corrigir. Vou enviar a minha redação e vou finalizar. Olha aqui, ó. Deseja realmente concluir a redação? Ainda existem erros. Você pode votar. Se você esqueceu, está ficando para trás aí, volta e corrija. Eu já vou enviar a minha para a correção. Assim que você envia, olha aqui. Já apareceu concluído, ó. Concluído por Isadora há poucos segundos. E a nota 39 de 40. Porque eu deixei aqueles erros sem corrigir. Se você, se essa proposta tivesse sido o professor que tivesse enviado, a minha professora, agora, nesse momento, estaria com a minha professora, com o meu professor de língua portuguesa, para que ele corrija e atribua a nota ou faça algumas solicitações para que eu altere. É bem intuitivo a plataforma. Qualquer dúvida, você pergunte para o seu professor. Mas, então, mesmo que ele não envie para você, você pode treinar sozinho aí. Aqui embaixo desse botão início, tem instruções. O que tem aqui em instruções? Tem alguns vídeos feitos pela EducaPlay sobre gêneros textuais. Uns vídeos bem curtinhos, de aproximadamente um minuto, alguns até menos, sobre os gêneros textuais que você pode assistir para você enriquecer o seu conhecimento sobre a redação, sobre os gêneros textuais. Nós temos aqui carta aberta, artigo de opinião, relato, ok? Então, serve de subsídio para você aumentar o seu conhecimento. Tranquilo? Pessoal, espero que tenha esclarecido pelo menos um pouco das suas dúvidas sobre a plataforma Redação Paraná. Mais dúvidas você tira aí com seus professores na sua escola. Fiquem todos com Deus. Se não é inscrito, se inscreva aí no meu canal para fortalecimento do canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí